Vamos lá, seguindo, porque um trabalhador perdeu a vida em um desabamento de uma torre de telefonia que aconteceu no Ramal Maravilha, localizado do outro lado da ponte do Rio Madeira, em Porto Velho. Vamos ver a matéria. Momentos antes do acidente acontecer, a vítima, Franciano Ferreira de Paula, de 32 anos, havia postado em uma de suas redes sociais a imagem da torre que ia desmontar. O local onde ele realizava o trabalho com mais alguns colegas fica no Ramal Maravilha, após a ponte sob o Rio Madeira, na zona rural de Porto Velho. De acordo com informações, a vítima, na companhia de mais dois homens, iniciou o trabalho de desmontagem quando a estrutura desabou com os três ainda em cima dela. Franciano estaria em uma altura de 12 metros e os outros dois estavam cerca de 6 metros do chão. Após a queda, as vítimas foram socorridas e encaminhadas até a policlínica Ana Adelaide, mas Franciano não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Os outros dois trabalhadores foram transferidos ao Hospital João Paulo II. Olha, aos familiares, as nossas condolências e que tragédia, né, gente? A pessoa trabalhando e acontece um acidente terrível desse, a pessoa perder a vida. É uma coisa tão triste, é uma coisa que deixa a gente demasiadamente chateado de ver que é um trabalhador ali, em pleno momento de trabalho. Aos familiares, as nossas condolências, tá bom? Tchau.